E aí pessoal, começando mais uma prova, pra andar de uma estancada, mas agora conseguiu sair. Boto na pista. Opa, saiu na grama. Infelizmente reprovado. Como tá sem fiscal, a prova não tá sendo interrompida, mas ele vai finalizar sabendo que já está reprovado. Infelizmente. 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 . 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 infelizmente reprovado é só quem ainda não deu like dá o like pra ajudar na divulgação então deixa o like de vocês se inscreve no canal vamos aí com a meta de bater no street talvez quando eu poste esse vídeo a gente já tenha batido essa meta mas caso não, se inscreve no canal dá aquele like pra fortalecer valeu, obrigado vamos lá, quando ainda tá finalizando o 8 o outro candidato já vai iniciar a sua prova opa, acho que tem escapadas indo na rampa vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, 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 vamos Ok Vamos para as duas últimas candidatas Ainda tem um gesto ali, acabei não pegando Estava no zoom Show de bola, parabéns Mais Duas motos na pista É um pouco perigoso Dá certo Ok Ainda ficou bem feliz ali Opa Saiu na rampa, infelizmente é reprovado Então é isso pessoal, finalizando mais um vídeo Deixa aquele like, se inscreve no canal Valeu E aí 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 E aí